Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Carlos André, coach para concursos. Vim aqui hoje falar sobre a ponderação, o peso entre as notas da Objetiva e da Discursiva no TJ Paraná. Se isso interessa você, curte esse vídeo, se inscreve no canal para receber outras notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de redes sociais e vem comigo. Bem, estou aqui conversando com o meu coach Fernando, analisando, né? Faltam sete dias, afinal de contas, para sair o tão esperado resultado do concurso TJ Paraná Primeiro Grau de Dirigição. E estávamos falando sobre possibilidades de lotação, em que cidade pode cair, o que vai fazer, né? Porque, como ele estava com 50 acertos antes dos recursos, né? Então, a probabilidade dele estar entre as discursivas corrigidas é 99,99%. Praticamente impossível que, com 50, não vá para a correção. E nós estávamos reforçando aquela história que, independente do que aconteça na discursiva, a nossa expectativa é que todos que tiverem a discursiva corrigida, 1.140, mais empates, deve dar até uns 1.300, 1.400, mais o pessoal do PCD, que deve dar uns 135, mais o pessoal da cota do Afro, que deve dar uns 260, né? A expectativa é que todas essas pessoas sejam nomeadas, né? Ao longo da validade do concurso, porque nós já vimos em vários vídeos anteriores, 994 vagas para estatização. Aliás, uma coisa que eu tenho falado pouco é a necessidade de um concurso para analista judiciário, área judiciária, para ser o chefe do cartório. A tendência é ver um analista judiciário como chefe de cada cartório. E precisaria de um concurso para em torno de 150, 170 vagas aí para analista judiciário com formação em direito, né? Bacharel em direito. E ainda tem as vagas do TJ Primeiro Grau, né? TJ Primeiro Grau para as varas, que a gente estima algo em torno aí de 400 vagas, até 600 vagas ao longo da validade aí. Então, estamos falando aí realmente da necessidade de umas 1.500, 1.600 pessoas. Ou seja, praticamente todos os da ampla concorrência PCD e Afro seriam nomeados. Então, se você tiver com o seu nome no dia 30 ao A, a expectativa, a esperança é muito grande, né? Apenas um detalhe, porque o PCD e o Afro, todos estarão com o nome na correção. E no PCD e no Afro, a expectativa é que sejam 5% ou 20% dos chamados na ampla concorrência. Então, não é todo mundo PCD e Afro, que teve a redação discursiva corrigida, que vai poder estar entre os nomeados. Uma ressalvazinha, né? Volto a dizer também que é minha expectativa, com base numa análise do concurso de 2014, de que ampla concorrência, 1.300, 1.140, vai bater na casa do 45. É a minha expectativa para uma análise estatística. Aí sempre aparece alguém para dizer que o site tal disse que a expectativa vai ser 49, porque mil pessoas colocaram a nota lá sem nenhuma garantia e eles sempre acertam. Tá bom, vamos esperar para ver. Com uma ressalva, lembrem-se, eu estou falando que a nota de corte é 45 antes do recurso. A anulação de matemática vai fazer essa nota subir para 46. A anulação de português fará essa nota subir para 47. Por quê? Porque todo mundo vai ganhar. A minha análise é com base de quantas pessoas conseguiram ter esse desempenho estatisticamente em concursos anteriores. Ah, tem muita gente com 50. Tem, o Fernando está com 50, com 51, 52. A Sandra está com 52, minha cootia. A Fernanda Wolf está com 56. Ah, tem gente? Tem. Mas quantas Fernandas Wolfs tem por aí? Ah, tem mais duas ou três ou quatro. Então, para dar 1.400 notas de ampla concorrência, vai ter que pegar mais gente lá. Mas o que eu estava falando com o Fernando, que foi o objetivo do vídeo de hoje, eu falei, ah, vou gravar um vídeo. Às vezes eu fico conversando, aí me dá aquele insight, eu falo assim, vou compartilhar com o pessoal. E a ideia é sobre a influência da discursiva. Aí eu estava falando com o Fernando, aliás, vamos aproveitar e chamar o Fernando. Bom dia, todo dia. Tudo bem? Tudo bem? Fernando, como é que foi a tua redação? O que você acha da tua discursiva? Eu acho que eu consegui responder as perguntas, as três perguntas. A primeira pergunta era sobre ética e cidadania. Você lembra qual era a segunda? Eu também não lembro já qual é a segunda. E a terceira era como que o Estado fomenta. Isso. E eu disse para eles que, como eu mandei lá já para todo mundo, no espelho da redação lá da SESP, você vai ter quatro notas para cada questão. Zero, um, dois e três. Zero, não mencionou nada. Um, apenas citou. Dois, argumentou superficialmente. E três, argumentou adequadamente. Você acha que em algum dessas três questões você tirou zero? Não, acho que não. Tirou um, só mencionou? Acho que também não. Dois e três, você acha que estão no dois e três? Como é que está isso aí? Você tem ideia? Eu acho que pode ter alguma aqui e tenha dois. Você acha que, de repente, qual? A primeira? Ou a segunda? Você nem lembra qual é? Eu já não lembro mais, sinceramente. Mas a ideia é que a maioria seja três. Eu estava conversando com o pessoal, Fernando, que, por exemplo, se você tirar dois numa dessas três perguntas e cada uma delas vale doze ou quatorze, a primeira vale quatorze, se você tirar dois, se você tirar dois, proporcionalmente falando, de quatorze pontos, isso seria perder uns quatro pontos. Então, quatro pontos na redação seria você ir para trinta e seis na redação. Agora, vamos pensar o contrário. Imagine que a Fernanda Wolf, que é minha coach, não estou torcendo contra ela, então, uma outra pessoa que tirou cinquenta e seis, está seis pontos na sua frente. Você está com cinquenta, então, ela está com cinquenta e seis. Imagina que você tirou quarenta na discursiva e essa pessoa tirou dois numa questão e dois na outra questão. Em três questões, ela tirou dois de três possíveis. Ela vai perder quatro com quatro, vai perder oito pontos. O que acontece com você que acertou cinquenta e ela que acertou cinquenta e seis? Você fica na frente dela. Então, uma coisa que eu tenho falado para o pessoal uma coisa que eu tenho falado para o pessoal é não tem nada decidido ainda. Ah, eu acertei quarenta e cinco, antes dos recursos. E eu tive a minha redação corrigida. Tá, você tirou quarenta e cinco e aí você cravou quarenta na discursiva. E aí, o fulano lá que tirou a maior nota tirou cinquenta e seis. Cinquenta e seis para quarenta e cinco são onze pontos de diferença. Só para lembrar que se essa pessoa que tirou cinquenta e seis fizer dois de três, dois de três e dois de três, ela vai perder quatro pontos, quatro pontos e quatro pontos. Então, ela perdeu doze. E você que está com quarenta e cinco, com quarenta, vai ficar com oitenta e cinco. e ela com cinquenta e seis, com trinta e oito, vai ficar com oitenta e quatro. Vai ficar um ponto atrás de você. Então, a pessoa que entrou em último lugar na objetiva e a pessoa que entrou em primeiro lugar na objetiva vão estar separados aí por onze, doze pontos, talvez até dez. E na discursiva, isso não é muita coisa. Então, eu volto a dizer que está tudo aberto, mas aberto em termos de classificação, porque volto a dizer que quem tirou cinquenta e seis e quem tirou quarenta e cinco, se é que a nota de corte vai ir quarenta e cinco, eu não sou o dono da verdade, eu não sei qual é a nota de corte, é só uma estimativa, estou aqui dando a minha cara a tapa, eu acho, eu não vou ficar tirando onda se eu acertar, também não vou ficar pedindo desculpas se eu errar, eu estou aqui falando o que eu acho, então, para aqueles uruca, tem sempre um, tu já viu lá, né? Tem sempre um zuruca no comentário, isso daí é negro invejoso, dor de cotovelo, putz, rapaz, eu tenho vontade de socar um povo desse, né? Se você não pode ajudar, se você não vai colaborar, cala a tua boca, não fique escrevendo besteira. Então, entre a primeira e a última, vai dar dez, onze, doze pontos. E na discursiva, isso não é muita coisa, Fernando. Então, Fernando fez cinquenta, olha, que você vai estar no TJ, isso não tenha dúvida, por quê? Porque você vai estar na discursiva, e todo mundo que vai ter a discursiva acordida, vai ser chamado. A pergunta é, para qual cidade ele vai? Eu estava brincando aqui. Se for para dois vizinhos, Fernando, se for para dois vizinhos, tu vai? Não sei onde é. Coronel Vivida, tu vai? Jandaia do Sul, tu vai? Você também só, só a coisa ruim. Atenção, a família da minha mulher é de Jandaia do Sul, olha o que você está falando aí, tem muita gente nos assistindo, que é dessas cidades. Eu conheço bastante o Paraná, por isso que me parece, eu sou um carioca, eu não conheço nada fora do Rio de Janeiro, capital, mas eu conheço o interior do Paraná pra caramba. Primeiro, por causa da família da minha esposa, inclusive, estou indo passar o Natal em Jandaia do Sul de novo, olha aí. Prof, você vai para Paris? Você vai para Nova Iorque? Você vai para Pequim? Não, eu vou para Jandaia do Sul, que é muito maneiro, diga-se de passagem. Mas, outro motivo pelo qual, é que eu já fui candidato a deputado estadual, e na primeira vez, eu percorri o Paraná todo duas vezes, cara. Dei duas voltas de carro no Paraná. Eu ia pelo norte, voltava pelo sul, e parando em cada cidade, fazendo comício e tal, não sei o que, foi, foi extenuente. Isso foi em 2010, 2010. Eu estava em licença, né, para concorrer ao mandato eletivo, e o objetivo da licença é exatamente poder fazer isso, né, e eu peguei, dei duas voltas. Fui por cima, voltei por baixo, até Fora do Iguaçu. Fui a, nossa, Marechal Cândido Rondon, lá na fronteira, mais longe do que Fora do Iguaçu, né, e voltei. Mas, estou dizendo aqui, que pode acontecer de, é, você sair lá o resultado, é o que eu estava falando com o Fernando, sair o resultado, e pá, qual é a cidade, né, então, vamos ver o que acontece nisso aí, né, e a escolha, né, talvez eu grave um outro vídeo, só falando como é que vai ser esse processo de escolha, mas a escolha é feita pela classificação, algumas pessoas já me pediram isso, beleza? Deu tempo já, vamos trabalhar, e vamos aguardar aí, faltam sete dias, mande suas mensagens, mande seus comentários positivos, se for negativo, não escreve, se cala, né, é, e nós vamos continuar esperando aí, grande abraço para vocês aí, até a próxima. E aí